Já estamos de volta com o Tempo Quente, já trazendo informações sobre um resgate dramático de um homem que estava morrendo afogado no Lago Gató. Os policiais militares foram que pularam na água e tentaram de todas as formas salvar esse homem. Foram alguns minutos de muita tensão. Os policiais militares faziam um patrulhamento aqui pelo local quando escutaram algumas pessoas gritando por socorro. Imediatamente, a equipe desembarcou da viatura e correu sentido ao lago para verificar o que estava acontecendo. Nesse exato local, se depararam com o jovem se afogando. Os soldados Berlim, Renan e Garcia, arriscando as próprias vidas, pularam na água e resgataram esse jovem. Com a vítima já desacordada, as equipes tentaram a todo instante reanimá-la, realizando massagem cardíaca e respiração boca a boca. As equipes de resgate do corpo de bombeiros chegaram em poucos minutos ao local do afogamento, mas o jovem já estava inconsciente. Brian foi levado para o interior da ambulância, onde outros procedimentos de reanimação foram realizados. Seat e Samu tentaram salvar o jovem, mas sem sucesso. Depois de quase uma hora, a triste notícia. Brian humilha Rodrigues da Silva Bueno, de apenas 20 anos de idade, não resistiu e morreu. Como a vítima de afogamento já estava em parada cardiorrespiratória, foi iniciada a ressuscitação cardiopulmonar, que é a famosa RCP. Foram investidos ali vários minutos em cima dessa vítima. Também solicitado apoio médico, que dentro da nossa ambulância continuou com os procedimentos, mas infelizmente não conseguimos fazer essa vítima retornar. A oficial do corpo de bombeiros lamentou a morte do rapaz, mesmo depois de tanto esforço para salvá-lo. Policiais militares foram os primeiros a chegarem no lago, se depararam ainda com a vítima, se debatendo. Entraram no lago e fizeram a retirada, antes mesmo da nossa equipe chegar no local, visto que eles já estavam ali próximo ao local da ocorrência. O afogamento aconteceu no lago Guiapó 2, próximo à Avenida Maringá, um ponto pouco frequentado por banhistas. Mesmo com a morte da vítima, a imagem que marcou foi todo o trabalho desses bravos policiais que arriscaram suas vidas para salvar um desconhecido. Era bastante escuro, um local desconhecido para eles, se adentrar num lago, na escuridão que estava, no frio também que fazia. Então colocaram bastante em risco a vida deles para tentar resgatar esse indivíduo. Infelizmente ele veio a óbito, mas fica os parabéns para os nossos policiais que de tudo fizeram para resgatar esse jovem. Infelizmente ele veio a óbito, mas fica os parabéns para os nossos policiais que de tudo fizeram. Independente do lugar, da hora, do local, das circunstâncias, os policiais tentam de tudo para manter a vida do cidadão de bem. Infelizmente esse indivíduo não sobreviveu, mas os policiais nossos fizeram de tudo para que fosse possível resgatar. A gente tem que realmente elogiar e tirar o chapéu para esses policiais militares. Porque não mediram esforços para salvar esse jovem. Pularam na água lá com o fardo e tudo, o Berlim, o Garcia, o Renan, toda a equipe lá, que de pronto tentaram fazer de tudo para salvar esse rapaz. Infelizmente não era o dia dele, infelizmente. Porque o que podia ser feito, esses policiais fizeram. Arriscai na própria vida para salvar esse jovem. Infelizmente ele acabou falecendo minutos depois da entrada dentro da ambulância ali do SEAT. Apesar de todo o trabalho do SEAT e a equipe médica do SABU também. Há os policiais que participaram desse resgate. Olha, nossos parabéns porque realmente fizeram um trabalho magnífico. Mas não era o dia dele, né? Infelizmente ele faleceu. Infelizmente ele faleceu.